Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, a resolução da 11ª questão do nível 2, que é o NalbMap, em 2019. Então, bora para a resolução. A questão é a seguinte, os quatro dados da figura são idênticos e há três pares de faces em contatos. Qual é o valor da soma dessas faces? Bom, essa face em contato, essa junção dos dados, representadas aqui, no meio desses dados. Então, olha só, tem três meios aí, que são as faces que estão em contatos entre um e outro. Bom, observe que tem as faces opostas em dados, sempre são assim, dois números opostos. E o lado oposto ao 10 não nos interessa, porque vai estar sempre lá embaixo, assim como o 10 está sempre em cima. Então, olha só, a gente tem a face do 10 aqui. Vamos tentar descobrir qual a face que está embaixo dele. A do lado esquerdo, do lado direito, a face em cima do 10, seria a do superior. E aqui na planificação, seria o número oposto ao 10, que não nos interessa. Bom, alterando aqui, observe esse primeiro 10 aqui, né? Embaixo do 10 aqui, tem o 11 e à direita tem o 12. Então, essas são as primeiras informações. O 11 embaixo e o 12 do lado direito. Lá no terceiro quadrinho, a gente observa, olha só, a esquerda do 10, né? E pelo último dado, ali, o 14, sendo esse número aqui de cima. Então, observe que a gente tem o 11 e o 14 sendo opostos, o 13 e o 12, né? Mas isso vai ser um pouco irrelevante aqui para a gente. Bom, vamos lá, então. Primeiro aqui, o segundo e o terceiro, né? Então, quais são as faces aí desse primeira junção? Olha só, na primeira junção, a gente tem esse dado aqui do 10. Então, vai ser o superior do 10. E depois, pelo segundo 10 ali, vai ser a questão esquerda, né? Então, a gente está aqui na primeira junção aí. O primeiro 10 tem o número superior a ele, que é o 14. Mais o segundo 10, que vai ser do lado esquerdo, então é o 13. E a gente vem para a segunda junção, então. O mesmo 10 que tinha esquerda ali na primeira junção, agora vai ter o número da direita, né? Que vai ser o 12. É, nessa questão, entra a questão dos opostos, né? Aqui o 10 está mandando o número superior a ele, que é o 14. E aí, a gente fecha essa segunda junção. Na terceira aqui, vem o número inferior ao 10, que é o 11. E o último 10 lá vai ser o número à direita dele, que é o 12, né? Então, agora a gente precisa somar isso daí. Vamos lá. 12 mais 12 vai ser 24. 14 mais 14, 28. 13 com mais 11 vai dar também 24, né? Bom, 24 mais 24 dá 48. 48 mais 28. Agora sim, a gente monta essa conta aqui. 8 mais 8, 6. Sobe 1. 4 mais 2, 6. Com mais 1, 76. Então, alternativa letra D. Bom, diga aí nos comentários se você entendeu. Deixe o seu like se você gostou dessa resolução. E se inscreva no canal para estar acompanhando as próximas resoluções. Você também pode me dizer aí qual outra prova, qual outra questão você gostaria de ter a resolução aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí